Fala pessoal, aqui quem fala é Thiago Foguete e estou aqui mais uma vez, conforme vocês já viram aí na descrição do vídeo, para trazer para vocês os decks campeões do mês de outubro de 2021. Esse mês de outubro a gente teve quatro quartas-feiras, toda quarta-feira tem Foguete League às 8 da noite, às 20 horas. E nós tivemos o Foguete League no dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 27. Então eu vou falar para vocês um pouquinho mais de cada deck, mas após a vinheta. Fala pessoal, para falar para vocês sobre os decks, primeiro eu quero falar aqui sobre a Mype Cards. Aqui na descrição você encontra o link da Mype Cards, na Mype Cards você encontra todos os decks, conforme quando você entra aqui, você vai vir aqui em Magic, e aí você vai achar todos os decks, tem aqui as melhores lojas, tem os decks, tem lista de decks também. Você pode comprar suas cartinhas aí, muito bacana, tá bom? Então fica aí essa dica para vocês, que na Mype Cards você encontra tudo o que você está precisando aí para montar os seus decks pauper, inclusive as listas de hoje, beleza? Vamos começar então falando aí sobre Foguete League 4.10. Foi a Foguete League do dia 6, tá? Dia 6. Nós tivemos aqui, vamos lá. Tivemos aqui 34 jogadores, E o primeiro colocado, o campeão, foi o Iori. Nós vamos falar aqui primeiro do Adelar. O Adelar que jogou de Affinity, o Adelar que está jogando o Super Cup, né? Ele jogou com o seu Grix Affinity aí. Ele também fez um 4-0 aí para treinar para quinta-feira, né? Que é o Super Cup toda quinta-feira. Então na Foguete League ele fez 4-0 com o seu Grix Affinity aí. Mas o campeão foi o Iori, jogando de Mogwars, né? Que é o Goblins Combo do Pauper. É um combo muito divertido de jogar. Você não jogou com esse deck ainda, você precisa experimentar. Porque no Mall é um deck até barato. É um deck que não é muito caro, é um deck que joga muito bem. É um combo do Mall, né? Para quem conhece, no Mall não tem infinito, Então você tem que fazer manualmente, mas é um combo que é rápido. Então é um deck muito legal. Vou explicar para vocês aqui o combo, né? Você vai precisar de algumas cartas principais. A primeira é o primeiro dia de aula, né? Que diz que toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle neste turno, Ela coloca o marcador de mais um, mais um nela e ela ganha ímpeto. Beleza? Tem um aprender aqui, mas é até irrelevante. Então, mágica instantânea. Uma criatura que entrar neste turno, após a mágica, né? Vai ganhar mais um, mais um, ok? Aí tem o Goblin Pudrito. Que é duas manas 2-2 que ele tem que persistir. Quando ele morre, ele volta menos um, menos um. Só que se você fez o primeiro dia de aula, O menos um, menos um, com o mais um, mais um, E a nula, ele fica 2-2. Então você pode... Ele pode morrer infinitas vezes. Quando ele morre infinitas vezes, você pode gerar manas infinitas. Tá bom? E com manas infinitas, você pode ganhar... Cadê? Aqui, ó. Com o Invocador da Onda de Chamas, né? Que é uma criatura de 3 manas, você vai pagar 8. Ele vai causar 5 no jogador-alvo. Quando você tem mana infinita, você vai pagar infinitas vezes e vai matar o seu oponente. Esta é uma opção. A segunda opção é o Goblin Slider, né? Ou Tuboganista. Que faz o quê? Você sacrifica um Goblin, você vai colocar um marcador de mais um, mais um. Ou seja, se você sacrificar o Pudrito infinitas vezes, você vai colocar infinitos marcadores numa outra criatura e entrou com ímpeto, né? Neste turno também. E a Matrona tá aí pra buscar qualquer um dos decks que estejam... Qualquer um dos Goblins que estejam faltando. Uma outra forma também de você matar é com munitions, né? Munições improvisadas. E você vai fazer o quê? Você vai gerar manas infinitas, ok? Sempre com manas infinitas. E você vai pagar 1, sacrificar uma criatura ou um artefato, né? Vai causar 1 no oponente. Então você vai ter lá, vamos supor, o seu oponente tem 20 de vida. Você vai ter 20 manas e vai sacrificar o Pudrito 20 vezes, causando 1 no oponente. Então é um Goblin que tem vários tipos de jeito de combar. É um deck que comba muito fácil. É um deck muito gostoso de jogar. E o Iori fez 4-0 aqui no dia 6 do 10, né? Vamos ver aqui no dia 13 do 10. No dia 13 do 10 tivemos Fugget League 5.01. E vamos ver aqui com quantos jogadores a gente teve. Nós tivemos 40 jogadores. Bacana, 40 jogadores. Nós tivemos o André Bonotto, campeão. E mais um segundo lugar aqui tivemos o Sibuta. Com o seu Monoblack Aristocratas, né? Que é um deckzinho muito divertido. Tá bom? Eu já montei ele no MOC, já brinquei. É um deck bem legal. Ele foge. Ele parece um Monoblack Burning, mas tem umas criaturas fortes, né? Porque ele vai causar dano no oponente quando o bicho morre, né? Vai crescer os seus bichos aqui. É um deck que tem bastante recurso, porque acaba comprando várias cartas, né? Tem bastante remoção, volta do cemitério. É um deck bem divertido de jogar. No MOA é um deck baratíssimo. O Rip in the Grave daqui acho que tá um pouquinho caro, mas é um deck bem baratinho. É um deck bem legal de se jogar. E o Sibuta fez 4-0, né? Mas o campeão foi o André Bonotto. Jogando aqui com os seus Elfos, tá bom? Elfos ou Elfos tradicional, né? Aí cada um tem uma opção e ele tá jogando com a Lysalana de Mendeck, ele usa Virinion Longbow de Mendeck e 2 de Spell de Mendeck. Então é um Elfo tradicional, só que cada jogador de Elfo, né? Acaba optando por ter uma deckzinha diferente. Ele até usa um acampamento dos sobreviventes, né? Pra gerar mana colorida de forma mais fácil com qualquer Elfo. 13 Florestas. É um Elfos tradicionalzão. É um Kyrion, desejador do bem, é o Vanguarda, patrulheiro, né? Tem o Elfinho novo, que é o Jaspera, que é muito bom esse Elfo. E o André Bonotto aí do Times Monarchs fez 4-0 e foi o campeão do dia 13, beleza? No dia 20, no dia 20 nós tivemos a Foguete League 5.02. Vamos dizer quantos jogadores nós tivemos aqui. Tivemos também 34 jogadores. E o campeão foi o Jadson, né? Mas antes, vamos falar aqui do Thierry's, né? Que o Thierry's que gosta de jogar com seu deck de Infect. Ele também fez um 4-0 com seu Infect. O Thierry's que a gente já comentou aqui, ele já foi campeão uma outra vez. E o Infect tradicionalzão, cara. O Monogreen Infect aí, que é bem forte, tá? Se bobeou, morreu na 3 ali. Morre na 2, assim, de forma até fácil. Então é isso. O Rex até gostou do deck aqui. Mas o campeão foi aí o Jadson, né? De Burnie. Vou colocar pro inglês aqui. Foi campeão de Burnie, né? O Burniezão tradicional, com duas Forgotten Cave, né? Fire Blast e tal. Um Burnie tradicional. O Burnie aí que faz tempo que não tem uma cartinha nova pro Burnie, né? Então é um Burnie tradicional com oito criaturas. Tem pessoal que joga com Burnie sem criaturas. Tem pessoal que joga só com os Termos. Ele já jogando com os Gitu. Então ele foi campeão aí de Burnie, beleza? Parabéns aí pro nosso amigo Jadson, LDO. E no dia 27, o último Foguete League do mês. 5.03 nós tivemos aqui. 40 jogadores também. Olha que interessante. E o campeão foi nosso amigo Martinez. Exato. Mas vamos começar falando aqui do terceiro lugar, que também fez um 3... Um 4-0, né? O terceiro lugar. É o Deverian. Deverian fez aí 4-0 de Jund. E o Jund que as cartas aqui voltou, né? Pós-ban de algumas cartinhas aí dos Esquilos e tal. O Jundão voltou. E com essa carta, né? O Wildfire, né? O Incêndio Purificador que tá jogando muito, muito, muito. Essa carta aqui, ela é sensacional. Se o seu deck é vermelho e não usa ela, alguma coisa tá errada. Porque ela rampa, dá draw. Ela é muito forte. E pega os Trons despercebidos aí. Os Trons desavisados de bobeira, né? Então é um Jundão de carta preta. Só tá usando só édito, pelo jeito. É, nem o Monarca ele tá usando. Ele tá usando o Monarca verde, né? Pô, mas é um Jundão muito bom. Eu adoro essa lista. Ah, tem mais remoção. A parte preta é remoção, né? Ele não tá usando a Thorne. E bastante ramp, muito draw. Tudo compra carta, né? Praticamente tudo compra carta. O que não compra carta faz cascata. Aquelas piratas e o dinossauro. É isso. Ele fez aí um 4-0. Ficou em terceiro. Em segundo lugar foi nosso amigo Fuka. O Fuka que jogou de Grix Affinity. Affinity tá jogando muito, 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 né? Essa cartinha, cara. Essa cartinha fez o Affinity crescer de uma forma sensacional, né? E com o discípulo da câmara a pessoa morre. E não tá nem sabendo o porquê. Já morreu. Precisa flingar mais. Só precisa dar um jeito de sacrificar os artefatos. Ele usou uma serpente no deck. Olha, interessante. Tem listas que usa, tem listas que não usa. Do Terrarium, Prisma. Bom, fez aí seu 4-0 de Grix Affinity. Mas o campeão foi nosso amigo Martinez, que jogou de valentão, né? Que é o Bully. Boros Bully. E ele fez um 4-0. Eu tava dando uma olhada na lista dele. Uma lista tradicional do Boros Bully, sabe? Tipo, tem uma galera usando o Dust2Dust de main deck, né? Mas ele não foi o caso. Ele tava jogando com Prismatic e tal. Normal. O que ele tá usando a mais aqui? Que faz tempo que eu não vejo usar. É um Obdron Wing, né? Que não fazia tempo que eu não via usar. Ele voltou a usar um aqui. Do resto, é um Boros Bully bem tradicionalzão. O Side aqui também. Nada assim de muito, nossa, diferente. E ele fez aí 4-0. Jogou muito bem. E é campeão do Foguete League do dia 27 do 10. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? E todas essas cartinhas, todos esses decks que você encontra na MypeCards. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Nós estamos ao vivo quase todos os dias, né? Na Twitch. Tem o link aqui na descrição também. Obrigado. Um beijo e... Falou-se. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma